Como é trabalhar com a inovação? E você colocou que a arrecadação de impostos para a cidade de Curitiba aumentou depois que se incentivou a área de TICs, a área de inovação e também a geração de empregos. Na verdade, a inovação e a tecnologia vêm transformando o mercado, vêm transformando negócios. A gente fala que as novas habilidades do profissional do futuro passam pela tecnologia. Apesar de a tecnologia não estar necessariamente ligada à inovação o tempo todo. Mas a partir do momento que você dá incentivos para que empresas inovem mais e invistam em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para a área de tecnologia, hoje, no mercado de hoje, mais negócios se fazem. E o negócio de tecnologia é muito rentável. Então, apesar de você ter uma renúncia fiscal como cidade para incentivar empresas de base tecnológica, o crescimento dessas empresas no mercado atual gera maior faturamento para as cidades. Você consegue ter mais arrecadação de impostos vindo de empresas provenientes de base tecnológica. Da mesma forma, quanto mais empresas como essas aparecem, surgem na cidade, mais empregos elas geram. Isso tem se mostrado um ciclo positivo de desenvolvimento e Curitiba tem se posicionado com essa ação de gestão em uma cidade muito relevante. Primeiro, gerando profissionais, e esse é um grande desafio, trazer mais profissionais para a área da tecnologia, trazer mais mulheres para a área da tecnologia. Mas tem se mostrado uma iniciativa, uma ação positiva para que isso aconteça. E a gente vê que quanto mais a gente incentiva, quanto mais a gente abre a cidade, quanto mais a gente atrai empresas de base tecnológica, mais emprego e renda a gente gera para a cidade. Hoje, o Estado do Paraná já é o segundo mais inovador do Brasil. O que é preciso fazer para ter TIC como uma prioridade de Estado? Quer dizer, se colocar TIC como um gerador de receita, como um desenvolvimento? Eu acredito que passam por dois momentos, por duas vertentes, na verdade, que andam juntas. A primeira é a mudança de cultura. A gente precisa investir, incentivar a cultura da inovação, a cultura do desenvolvimento tecnológico. Por causa da mudança do modelo de negócios das empresas. Então, as startups, elas trouxeram, até assustaram o mercado com o seu modelo de negócios altamente rápidos, disruptivo, replicável e escalonável. Essa mentalidade, ela também tem que ser transferida para as empresas convencionais. Porque esse é um modelo de negócio que tem se mostrado muito viável. Então, primeiro, a cultura da inovação. Essa mudança de mindset que muito é falado, tem que ser colocada de fato em prática e tem que ser falado repetidamente. Eu acho que é um processo. No segundo momento, é incentivo. Então, a gente tem duas formas de incentivar. Incentivar por formas fiscais e incentivar por formas de ambientes regulatórios, ambientes de negócios mesmo, ambientes positivos de negócios na cidade. Não basta só você baixar imposto. Você também tem que aportar recurso nessas empresas e trazer mais empresas ou trazer o ecossistema de inovação para próximo para fazer uma cadeia produtiva de transação de negócios. O Brasil está sabendo investir em inovação? Acredito que temos um caminho grande pela frente. Realmente, o discurso de inovação tem acontecido no país inteiro. Então, eu tenho rodado muitas cidades, muitos estados. E o discurso de inovação está acontecendo em todos os cantos da cidade de Norte a Sul. Mas ainda, o transformar o discurso na prática é um desafio. O tangibilizar a inovação. Como aplicar a inovação para transformar isso em ação social. Para que as pessoas sintam o impacto da inovação justamente em empregos, em melhoria de mercado, em melhoria de processos e melhoria de produtos. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente. A gente tem um caminho de entendimento de investimentos, de participação em fundos de investimento. Mas, mais do que isso, em formulação de projetos que estejam aptos para esses investimentos. Eu acho que o nosso grande gargalo não é o dinheiro, e sim os projetos para os investimentos.